Você está assistindo a Câmara Ligada, a conversa de hoje é sobre cultura popular. E eu vou convidar para esse bate-papo, Sani Pitbull. Por favor, vem cá, Sani. Coordenador do Projeto Estúdio, favela Red Bull, na comunidade de Figueiro Geral e um dos responsáveis por levar o banque para fora do país. Muito obrigada, Sani. Pode sentar aqui. Obrigada. Vem para cá, Juliano Basso, produtor de encontros de culturas tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Ei, Juliano, obrigadão. Prazer te conhecer. Senta aqui, por favor. Vem para cá, deputado. Estepano Sessiando, PPS do Rio de Janeiro. Membro da Comissão de Educação e Cultura. Obrigada, deputado. Prazer. Fica à vontade aqui. Me daram com o microfone. E o Tibério, participa aqui com a gente, por favor. Tibério Azul da banda. Gente, obrigada pela presença de todo mundo. Capoeira, maracatu, samba e agora os bailes funk. A cultura popular no Brasil tem muita raiz negra, que sempre, sempre foi reprimida. A reportagem mostra o longo caminho que esse tipo de manifestação cultural popular tem que percorrer para se tornar arte. Vamos ver? A gente, às vezes, cai no lugar comum de achar que tudo que é cultura popular no Brasil é uma fusão entre referências, elementos culturais ameríndios, europeus e africanos. E a gente coloca isso para tudo. A gente tem que ter muito cuidado, porque as tradições negras sempre foram perseguidas. Eu acho que a gente tem que explicar isso, porque muitas vezes nós caímos naquela postura extremamente sedutora, uma visão maravilhada de um Brasil onde todo mundo, onde há sempre convergências, nunca há divergências. Eu entendo que em toda cultura você vai ter tanto convergências como divergências. O processo abolicionista no Brasil, que possibilitou a liberdade aos negros sem nenhum tipo de infraestrutura ou programa, e foi simplesmente estão livres e se virem, desenhou a hierarquia cultural e racial que a gente tem hoje. Então, se a base do nosso país é solidamente uma base negra e uma base excluída, é óbvio que as manifestações que vão provir desses negros, desses excluídos, vêm com o cunho, vêm com a pecha de inferior. A sobrevivência da cultura afro tem características de superação à exclusão, que são muito interessantes. A capoeira mesmo, né? Dança, luta, mas o que é? É melhor que se mantenha nessa ambiguidade, porque é exatamente a ambiguidade que permitiu que a capoeira chegasse até aqui. Se você dissesse, naquela época, que a capoeira era uma luta, ela não teria provavelmente sobrevivido. É dança, é? Capinha de peixe, é dança? Esse pinote, essas palhaçadas, vocês fazem dança, é? Pois então tá proibido dançar. E quem tá proibido? Quem tá proibido? Na década de 20, a capoeira enfrentou problemas terríveis, né? De repressão. O capoeira era o malandro, era aquele que era pego pela polícia, pelo ato da vadiagem, né? Você conseguia alçar essas manifestações à arte, foi difícil. Teve um tempo que o samba não era considerado arte. Era considerado brincadeira, galhofa, assim como a capoeira. O choro também, ser, pertencer a, ser uma pessoa vinculada ao choro, né? Andar com o violão debaixo do braço era um risco, né? E isso também vale pros sambistas, pros sambistas e pras pessoas iniciadas no candomblé. O samba veio da senzala, e para fazer samba, é preciso muito amor. Ao mesmo tempo que essa cultura negra deu pro Brasil muita riqueza, do ponto de vista cultural, as pessoas que realizam essas culturas, essas tradições, elas foram reprimidas ao longo da história brasileira, inclusive falando de século XX. Ainda hoje, manifestações culturais da periferia, como o rap e o punk, sofrem preconceito. Recentemente, logo após a ocupação de algumas comunidades cariocas pela polícia, MCs foram presos e a realização de baile funk foi proibida. O funk, você critica a letra, mas o ritmo é envolvente, o ritmo é contagiante, e façam que as pessoas estejam felizes. Então, quem somos nós pra dizer se aquilo tá certo ou tá errado? Eu acho que o papel do governo, o papel da sociedade é oferecer alternativas. Se você oferecer alternativas, a opção fica por conta de cada um. O diferencial do funk seria a sua capacidade de agregar as pessoas, a sua capacidade de mexer com a identidade da juventude negra nos morros. Quando você tem essa possibilidade de agregar, você tem a possibilidade das pessoas se organizarem, delas pensarem quem elas são e qual é a condição que elas vivem. Então, o medo, o pavor, está exatamente nisso. Mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz. Onde eu nasci. Mudar tranquilamente na favela onde eu nasci, é isso aí. Vamos começar por aí, Sani? Vamos começar com você, porque te toca direto, né? Essa entrada das UPPs, das unidades de polícia pacificadora lá no Rio, acabou tornando esse debate mais acalorado. Proibiu muitos bailes funk, prendeu alguns MCs também. Como é que está isso lá? Como é que você vê essa dificuldade que o poder público está impondo para o baile funk? Curiosamente, em todas essas comunidades hoje ocupadas, historicamente elas tiveram seus bailes funk. Teve o baile do Salgueiro, o baile da Cidade de Deus, teve o baile do Tabajara, o baile de todas as comunidades. Todas elas tinham um baile, né? E hoje nós, que trabalhamos com esse movimento, ficamos perguntando se antes o problema era a arma, era a droga que estava lá, que atrapalhava o caminhar do funk. Por que hoje que não existe mais isso? Não existe mais a droga. Foi tirada a droga, foi tirada a arma. E está chegando o serviço, o governo do estado do Rio está fazendo um trabalho brilhante lá, mas a cultura está deixando de lado. A música que essa garotada gosta de curtir, que ela se identifica, está sendo calada. E a gente não está percebendo. Tem muita gente que não está percebendo isso. Como é que está isso agora? Você está tendo um momento de reação? Já é possível fazer uma reação? Como é que vocês estão se organizando? É, nós estamos no Rio de Janeiro, o APA Funk, do MC Leonardo, que vem fazendo um trabalho brilhante já, e brigando, e a gente está se organizando. Tem algumas empresas também que estão se aproximando, se sensibilizando com o problema. Algumas estrangeiras, inclusive, estão chegando para falar por que não pode ter o baile. Nós queremos ajudar, vamos financiar, vamos organizar. Então está havendo um diálogo. Isso, eu creio que não vai demorar muito, mas logo, muito em breve, vamos conseguir fazer esses bares de novo. Deputado, privar esses jovens todos de ter esse momento de lazer, não é uma contraproducente, na verdade? É um pouco o negócio do rock também, você não podia dançar rock, não podia usar determinadas músicas, determinadas roupas, e depois o samba. Bom, eu vejo isso aí, por acaso, agora é o funk, por acaso, nesse momento agora. Mas aí tem uma questão muito do acesso das pessoas mais pobres aos bens culturais, às suas manifestações. Ninguém tem local. Aí falaram, associaram o funk com o tráfico. É claro, nunca ninguém chegou lá para montar um palco da luz, da microfone. Quem fazia isso era o tráfico. Então, eles tomaram uma coisa que... Mas quem fez o primeiro funk, não foi traficante, não foi bandido. Era uma expressão das pessoas sobre o lugar onde eu nasci. Até que a sociedade aceitou quando o cara chegou, eu só quero é ser feliz, porque era uma coisa mais amena. Mas o que sempre faltou, o que não é permitido em todos os lugares, e aí entra pobre, preto, rico, é o acesso à cultura. Eu tenho uma opção de gente de classe média que fica injuriado, porque não tem grana para pagar. Os preços dos ingressos são cobrados. Os cinemas se afastaram da comunidade, eles estão dentro dos shoppings. Shoppings que, muitas vezes, o segurança sequer deixa o cidadão brasileiro entrar, porque, se for preto, pobre, é visto como ladrão que vai roubar dentro do shopping. É uma dificuldade. O que nós precisamos acabar é que a cultura pode fazer, e a arte tem que fazer. Toda arte tem que ser revolucionária. A arte, sem ser revolucionária, perde o sentido. Mário de Andrade já dizia isso. A arte tem que ter um sentido de utilidade. E o sentido de utilidade da arte não é ideológico, é o sentido de melhorar a vida das pessoas. É dar para as pessoas a possibilidade real e concreta delas perceberem que elas podem ser muito maiores do que elas são e do que a sociedade deixa. Essa sociedade que é repressiva o tempo todo. Ela é extremamente repressiva. Então, o que querem calar hoje é o seguinte. O trabalho, nota 10, acabar com o tráfico, da liberdade de circulação, dentro das comunidades que estavam dominadas pelo tráfico. Agora, isso não pode vir junto com a falta da liberdade de expressão, que é a maior de todas. Agora, Juliana, você acha que é possível, com o tempo, essas manifestações romperem a barreira do preconceito? Essas manifestações populares? Porque, historicamente, ela sempre é vista com o preconceito quando surge. E alguma coisa acontece ao longo do tempo, geralmente é o próprio tempo, mas ela rompe essa barreira. O que você acha que provoca isso? Onde que tem o ponto de mudança? Como o deputado estava falando, existem entraves, às vezes, do próprio Estado, quando a arte tende a ser revolucionária. Então, essa forma de arte que quer fazer revolução, ela sempre é reprimida. Mas, em dado momento, ela consegue romper essa barreira e transgredir, eu acho, isso e continuar. Eu acho que a gente perdeu muita coisa e vem perdendo muitas manifestações, principalmente as mais tradicionais, antigas, que são passadas em gerações. Por isso, porque não há incentivo, não há... O Estado, que deveria cuidar um pouco mais disso, não faz muito bem esse papel, apesar de tentar e tentar se organizar. Então, cada vez mais as pessoas estão procurando que isso aconteça. Vamos torcer e trabalhar também para que isso possa acontecer. Lá em Pernambuco tem uma riqueza cultural enorme. A gente tem um monte de coisa para falar de Lamaracatu, Frevo. Agora, muitas dessas tradições culturais de Pernambuco têm também essa pegada afro, essa raiz negra. Elas, hoje em dia, ainda sofrem preconceito ou elas estão sendo, na avaliação de vocês, jovens, revalorizadas? Eu não sei se... Eu não conheço tão bem o Brasil, às vezes, para falar de uma cidade como Rio de Janeiro, apesar de a gente tocar muito, eu acho que não tem uma vivência. Agora, de fato, eu acho que Recife tem um olhar um pouco diferenciado. Recife tem uma estrutura, inclusive geográfica, que aproxima muito a classe média da periferia. Eu acho que a periferia de Recife não é geograficamente periférica, ela é centro. É tudo muito misturado. E isso acaba tornando uma convivência, que às vezes tem algumas coisas ruins, mas na parte cultural eu acho que tem uma convivência muito intensa. Então, eu acho muito bonito, eu acho incrível, mas hoje em Recife, principalmente a nova geração, você ir para um maracatu ou você ir para um samba no morro é um ponto de referência, é uma coisa que as pessoas acham bonita, é bem que isso. Você chegar até na classe média ou na classe alta, você chegar e dizer, ah, eu saí com maracatu, acaba sendo uma coisa meio de moda, as pessoas acham bonito. E uma coisa que eu gosto muito de Recife é que lá tem o hábito de não direcionar um único ritmo. Tem essa coisa da miscigenação ampla mesmo. Então, as pessoas não valorizam só o maracatu. Acho que tem uma valorização de um leque de ritmos que eu, que trabalho com isso, desconheço mais da metade. E às vezes eu vou conhecendo, até os meninos da percussão me ensinam muito melhor, às vezes vão dizer, não, isso é cavalo marinho, isso não é maracatu, isso é outra coisa. Bacana, tem pergunta da plateia, vamos ouvir. Meu nome é Gabriel, eu estudo no JK. Eu pude perceber que quando vocês cantam, vocês ficam meio viajando assim. Eu queria saber o que vocês sentem quando vocês estão cantando assim. O que isso faz vocês ficarem loucos assim, não passem assim. E aí, como é que responde isso? Você, é, é, é. É, pro tecladista ali, ó. Eu estou falando de você mesmo. É porque eu sou o exemplo da doideira, né? Não, é difícil de explicar, velho, porque é metafísico, é uma coisa que não tem explicação racional. É uma coisa que talvez antropologicamente possa ser estudada ou alguma coisa, mas o ato de tocar, o ato de fazer arte, ele está um pouco distante da racionalidade, ele está um pouco distante da burocracia gerencial com que a maioria dos trabalhos humanos são feitos. Então, se relacionar com arte, tira um pouco disso, tira um pouco até do ego da pessoa. Teve uma frase de Caetano que algumas vezes alguém perguntou para Caetano se ele achava isso ou aquilo e perguntou se ele ia ficar em cima do muro. Aí ele falou, não, eu sou artista, pô, estou muito acima do muro.